Vamos conhecer agora um pouco mais da história do renomado médico, o Dr. Viriato Moura. Ele consegue conciliar a medicina com a arte e presta um serviço de excelência para a sociedade em se tratando da questão da inserção dos elementos culturais para influenciar de forma positiva um aculturamento. Vamos à nossa reportagem especial aqui na Band. Quem está assistindo esse vídeo, ao primeiro momento, pensa que nós estamos numa galeria de artes plásticas onde a cultura, a arte está sempre apresentada. Mas não paz, nós estamos aqui no Hospital Central, que há muito tempo vem desenvolvendo a medicina moderna, trazendo a humanidade e trazendo também artes em todos os ambientes. Mas o responsável por isso tudo é o presidente do Hospital Central, o Dr. Viriato Moura, que ao longo desses anos vem desenvolvendo não só artes na parte da literatura, como artes plásticas, como também na arte de cartunos, chargistas, do rádio, audiovisual, artes visuais e tantas outras formas de desenvolver a arte. Tanto é que hoje o Hospital Central é referência no que se refere à modernidade, uma medicina moderna, mas sem perder esse lado que é tão importante, que é o lado humano, que esse humano tem tudo a ver com quando o paciente vem se tratar aqui no Hospital Central. É isso mesmo, Dr. Viriato? Obrigado por terem recebido aqui, viu? Um prazer foi meu. Exatamente, Sérgio, isso é absolutamente fundamental nos hospitais. Eu sempre digo, e há muito tempo, que o hospital não deveria aparecer hospital, deveria aparecer um hotel onde as pessoas se hospedam para tratar da saúde, para tratar das suas enfermidades. Então, esta sempre foi a nossa pretensão aqui no Hospital Central. Então, por isso que nós temos uma exposição permanente de quadros, mas não só a participação da arte visual em termos de pintura, de desenhos, etc., de artesanatos, estes feitos por minha mulher, que também faz essa parte, mas música. Nós temos música ao vivo, é? Música ao vivo com o violinista, com o pianista, que faz apresentações nas nossas salas de espera, e o violinista também vai aos apartamentos quando os pacientes que têm condições de recebê-lo fazem aniversário. Então, ele está lá e faz as suas apresentações. E um detalhe também, a gente percebe, isso é a questão da alimentação que é servida, tem toda uma pegada, toda uma coisa que nós precisamos saber, é saber, devido só às atribuições diárias aqui no comando do Hospital Central, onde isso consegue tanto tempo? Como é que surgiu esse artista em praticamente todas as áreas? Pois é, nós temos que, se o tempo for exíguo, nós temos que saber dividi-los. E eu sempre fiz isso, administrar o hospital, inclusive durante anos, décadas, atuei também como ortopedista que sou, atendendo ambulatório, fazendo cirurgias. Então, isso aí me completa em termos de personalidade, me faz muito bem, e eu procuro, através disso, fazer bem aos outros, aos meus pacientes, transmitindo esse aspecto não só científico para curá-los, mas também esse aspecto de humanização, tanto do meu relacionamento com eles, mas também o cenário, que é a estrutura, que é o nosso Hospital Central, precisa estar nesse contexto. É verdade, vamos lá aos números, então. Livros! Bom, foram muitos anos de dedicação, eu já tenho mais de... Eu tenho cerca de 21 ou 22 livros, mas também tenho participação em coletâneas, opuscos, etc. Então, é uma atividade constante. E aproveitei a pandemia, entre aspas, aproveitar uma pandemia, um termo inexato e muito inexato, mas eu procurei trabalhar essa parte artística, mas também administrando à distância o hospital, com a nossa equipe toda aqui, para produzir livros. Inclusive, cheguei a publicar cinco livros nesse período. Então, é isso que me... De certa forma, realmente é um momento muito especial. Viriato, sobre TV e rádio, nessa parte da comunicação, a gente percebe que você tem uma comunicação muito eficiente, você deve prevalecer também no atendimento diário aqui no hospital, mas também para que as pessoas entendam um pouco desse seu compromisso também com a arte. Eu tive uma parte, a convite do Sérgio Fraga, que era o gerente-geral do Grupo Rondovisão, e fazia a TV Saúde, era uma participação em um programa. Depois, anos depois, em torno de 2014, começamos a fazer o programa Viva Porto Velho, que foi um sucesso, porque era um programa nativista, que nós trazíamos as questões da nossa história, trazíamos nossos talentos nas artes, nas letras, mas também os nossos políticos para falarem sobre as suas trajetórias. Enfim, até fazíamos críticas, mas críticas sempre construtivas, porque o que nós queremos, na verdade, é que a nossa amada Porto Velho, a nossa queridíssima Rondônia, seja para ver melhor. Vireto, agora a pergunta que não quer, a gente quer saber um pouco dessas obras, livros, as artes, os quadros estão presentes de um quadro aqui, tem tantos outros espalhados pelo Hospital Central. Essas obras estão à venda? Onde é que a pessoa pode ter acesso? Tem algum local específico? Não, até o momento eu tenho me detido em publicá-las em sites a nível local e revistas, mas também a nível nacional. E são para decorar o nosso hospital, a minha residência, ou para algumas pessoas que eu as presenteio. Será que uma exposição está à vista? Não, eu creio que sim, porque as pessoas pedem isso aí, mas para que tal aconteça, eu preciso montar uma estrutura, me preparar em termos de produção para uma exposição, porque realmente a gente que busca a excelência não pode fazer de qualquer jeito. Então, certamente sairá a exposição. Pergunta já sobre os livros, onde é que pode ter acesso a esses livros? Também, o doutor Vireto é um dos maiores escritores de nanocontos, tem vários recordes que se referem à obra e também a esse foco da charge também, em tantos outros detalhes. Olha, eu, há alguns anos, eu venho me dedicando à literatura minimalista, que eu sempre gostei da concisão, e a literatura minimalista me propiciou isso aí, porque é um tipo de literatura em que se escreve pouco para dizer muito. Então, existem livros de nanocontos, de microcontos, de aldravias e raicais, enfim, livros nessa linha, e que, como as pessoas gostaram, porque às vezes há necessidade de reflexões para entender o que está escrito, naquela síntese e transformá-lo em outra coisa maior, mas tive boa receptividade e continuo fazendo esse tipo de trabalho. E mais recentemente, mais brevemente, pretendo lançar um livro de contos, mais no tamanho convencional. Certo, podemos comprar esse livro em algum lugar? Eu vou estruturar essa parte da venda, porque isso é trabalhado, há uma grande dificuldade dos autores regionais em divulgarem suas obras. Aliás, eu chamo atenção, faço, melhor dizendo, faço uma observação pelas autoridades na área de cultura para estimularem a arte em geral, não só a literatura, mas as artes visuais, a música, enfim, nós precisamos de arte para viver melhor. Por isso, fica aqui um apelo em meu nome e em nome das academias às quais pertenço, como a Academia Rondoniense de Letras, Letras, Artes e Ciência, mas também da Academia de Letras de Rondônia. Faço um apelo em nome dos meus confrades para que haja isso. Para que as autoridades possam estimular, incentivar a produção de arte, que além de melhorar a condição psicológica das pessoas, podem transformar vidas em todos os sentidos. Do Viriato, para terminar nossa entrevista em grande estilo, uma mensagem pequena, mas que tem uma amplitude que possa deixar para todos nós assistindo. A vida é para quem sabe interpretá-la. Então tá aí, gente. Viriato Moura, médico e artista. Ô, Sérgio, muito obrigado por compartilhar conosco essa história maravilhosa do doutor Viriato. Um grande abraço ao doutor Viriato. É inspiração para muita gente, pode ter certeza. Obrigado. 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 Obrigado.